Sejam todos bem-vindos, amigos e fãs do fisiculturismo brasileiro. Esse é o Prime Time Muscle Brasil, diretamente da sede do Mr. Olímpia. Meu nome é Rubens Gomes e ao meu lado, ele, sempre, polêmico um tanto quanto, mas super direto ao ponto, Terry que é o Guinde, tudo bem? Feliz de estar aqui, uma grande honra estar ao lado da sua presença e hoje temos quem? Horse MD, Marcelo de Ângeles, o cara que apareceu como um meteoro na liga profissional. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, estamos aqui, muito obrigado pelo convite. O que você achou, cara, da sede do Mr. Olímpia? Cara, sensacional, é surpreendente da estrutura e tal, não é para menos, né? É o melhor campeonato do mundo e a sede também. Faz equivalente com o campeonato. Que legal. Cara, você acabou de ficar de frente para um dos maiores palcos do mundo, o Arnold Classic. Como que foi a experiência de estar naquele palco, de viver toda essa preparação, essa emoção em tão pouco tempo, cara, de carreira profissional? Sim. Participar desse campeonato foi um sonho. Eu sempre tive o Arnold como uma das minhas maiores inspirações. Inspirações até por isso que eu segui pelo caminho do Mr. Universo no começo também. E surpreendentemente para mim cheguei muito rápido lá. Exatamente. Acho que com dois anos de carreira amador, já cheguei lá, peguei um top 2, né? Você estava lá comigo. E agora no Pro foi a mesma coisa. Quando ano passado eu vim acompanhar o Ramon aqui, eu olhei todo o campeonato e tudo mais. Eu falei, cara, meu sonho é participar desse campeonato. Eu tenho o sonho. E aí no ano seguinte, graças a Deus, eu consegui estar nesse show. Não apresentei a versão do shape que eu queria, né? Foi um pouco inferior ao que eu trouxe no Romênia. Mas só de estar aqui e ter também acontecido tudo o que aconteceu, eu trouxe um aprendizado para poder chegar melhor numa próxima vez. E eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou voltar e vou ganhar esse show. O Terry, que o Horst apareceu muito rápido na cena profissional. No amador também, né? Apesar dele já ser um atleta muito experiente e famoso no território nacional, ele não tinha tido grandes aparições ainda dentro da NPC no Brasil. Mas de repente ele veio, chamou a cena toda para ele, tentou a manobra doida de ir para a Classic Physique, brigando contra a natureza dele, e foi para um campeonato, ganhou o título overall, virou profissional. O Horst, desde o início, pareceu ser esse cara que tinha o potencial de estar onde ele está hoje? Sim, a gente sempre sabia do potencial do Horst. Horst, linhas bonitas, pernas monstruosas. Ele é um cara que posa bem, ele é um cara inteligente, ele sabe como se apresentar no palco. O momento decisivo da carreira do Horst foi o show da Romênia. Daqui 10 anos, se o Horst ganha o Arnold, se o Horst ganha o Olimpia, o show que colocou ele em evidência foi o da Romênia. Como foi o show do Rafael, a primeira vez que o Rafael pegou um primeiro confronto no Arnold Classic, alguns anos atrás. Então a gente sempre vai lembrar desse evento da Romênia. O negócio é o seguinte, geralmente você faz alguns campeonatos e aí você faz uma impressão. A diferença foi que o Horst não fez nenhum campeonato e já fez uma impressão. Então, foi uma grande coincidência. O Samson Doura estava lá, terceiro melhor do mundo. O Berus Tabani, que já tinha ganho o campeonato, já estava lá. Inclusive ganhou no Brasil e tinha ganho na Romênia, estava lá. O Nathan Diasha, que já ganhou mais de 10 shows profissionais, estava lá. E aí era a estreia do Horst. Naturalmente, muitos fisiculturistas que estariam fazendo a estreia deles, teriam ficado em 11º, 12º, 8º, 9º, seu primeiro campeonato. Mas isso não foi o caso do Horst. Ele estava lá no primeiro confronto, posando do lado do Samson Doura, posando do lado do Berus Tabani e do Nathan Diasha. Inclusive ele ganhou do Nathan. Qual foi a pose que colocou? Eu era o árbitro central e eu falei, quando ele bateu o bíceps duplo de frente dele, com as pernas, com o quadríceps, com a separação e com aquela montagem maravilhosa dele, que ele abre os braços, ele abre as pernas e você vê algo fenomenal, você fala, essa é uma foto de um cara que é primeiro confronto desse campeonato. E ele foi chamado. E quando você vê os atletas no primeiro confronto, você nunca quer que um atleta se destaque mais do que o outro. Lógico, o Samson Doura é gigantesco, mas o Horst MD estava lá do lado dele, colocando as poses maravilhosas. Inclusive, o bíceps duplo do Horst MD é fenomenal e bate de frente com o Samson Doura. Então, a gente sabia do potencial dele, mas foi o Romênia que mostrou para o mundo inteiro quem é o Horst MD. Eu acho que você não tem dúvidas de que isso só foi tão amplamente divulgado porque você estava numa competição com o Samson Doura. Com certeza. De acabar de ser terceiro lugar no Mr. Olimp. Foi o que fez eu estar convidado para o Arnold posteriormente também. Sim. Foi ótimo. Eu falei, foi ótimo ele ter ido lá e ganhado esse campeonato e eu ficar tão próximo dele. Tão próximo dele. Mesmo que em terceiro. Foi até melhor do que ter pego a vaga. Porque, às vezes, tendo pego a vaga, eu não teria competido no Arnold. Não teria sido chamado. E o meu sonho estava sendo participar do Arnold. Eu não esperava ser tão rápido, entendeu? De fato. E para o Olimpia, eu sei que se eu tivesse pego a vaga no Romênia, eu ainda vou precisar melhorar algumas coisas, bater bem forte para eu estar no topo. E eu não quero ficar brigando em colocações baixas. Eu sei que parece até me soar meio rude, mas, porra, eu sei que eu tenho potencial para brigar lá em cima, entendeu? Então, eu acho que eu tenho que trabalhar da maneira mais inteligente, ver onde foram os acertos, onde foram os erros e, da próxima vez que eu voltar, eu causar a mesma impressão que o Romênia. O que esse cara fez, entendeu? Ainda sobre o Romênia, cara. Você tem muita experiência, você competiu há muito tempo, desde júnior. Foi diferente estrear na Liga Profissional? Dá um sentimento diferente? Você se sentiu diferente? Ou para melhor ou para pior? Como que foi para você? Ou foi mais um campeonato na sua carreira? Não, obviamente, no sentido da significância. Eu sei que era especial estar na Liga Profissional. Em questão do quanto significou para mim, esse campeonato do Romênia, é o que o Terck falou. Esse campeonato, ele me colocou na prateleira do bodybuilding internacional. Você entende? Me colocou assim, pegou no nível nacional e eu ganhei de atletas que só o Rafa tinha ganhado. Entendeu? Os outros, não. E isso me elevou demais. Mas a sensação, a ansiedade que eu estava, aquele frio na barriga, eu estava me sentindo muito tranquilo. Foi uma preparação muito tranquila. E era a minha estreia. Assim como eu estava tranquilo nesse Arnold, porque era o meu segundo pro-show, no segundo maior campeonato do mundo. Óbvio que eu não queria ter subido... Óbvio que eu queria ter subido melhor do que eu subi. Eu tive o feedback. Se eu estivesse no condicionamento da Romênia, ou melhor, eu poderia estar figurando entre o Top 5. Entendeu? Só que principalmente falta volume e detalhamento nas costas. Falta um volume de superior para equilibrar o meu tronco com as minhas pernas. E assim, você também conhece o meu físico. E eu sei que, para mim, colocar volume sem perder a linha não é um problema. Porque o único off-season que eu fiz na minha vida foi depois de ter tentado bater o peso da Classic. Então eu saí de 104 quilos e subi com 118 no Romênia. Em um ano. Você entende? Aí a gente fez um trabalho. Eu subi um pouco mais pesado agora no Arnold e tal. Mas fizemos algumas manobras que não deu muito certo. Só que eu sei que se a gente trabalhar de forma consistente, eu vou conseguir ser um dos maiores caras com uma das melhores linhas. Entendeu? E aí o trabalho vai ser o quê? Detalhamento nas costas, densidade no peitoral e trazer a perna cada vez melhor. Sim. O Terec, um cara como o Horst, que começa de uma forma tão brilhante como não é um terceiro lugar na Romênia, vai para um Arnold Classic e agora tem que planejar os próximos passos que ele vai dar. O que seria de fato algo interessante para o Horst? Mirar campeonatos já com alguma grandeza ou tentar colecionar alguns títulos e boas colocações em campeonatos menores? Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, esse, o Arnold Classic para o Horst foi o segundo campeonato profissional dele. Entendeu? Se você olhar na história dos atletas, do Ronnie Coleman, do Jay Cutler, e você pega o segundo campeonato profissional deles, é inacreditável que o Horst já está fazendo o Arnold Classic. Eu acho que o Horst tem que ser estratégico. Ele foi estratégico no campeonato da Romênia, um campeonato onde o Olimpia já tinha acabado, ele foi na Romênia, um lugar onde o Rafa já tinha ganho um campeonato, e ele se posicionou muito bem. Eu acho que ele tem que usar essa mesma estratégia, de ir num campeonato onde o Horst é assim, a minha experiência com o Horst é assim, ele gosta de fazer as coisas dele com o tempo que ele determina. Se você colocar para o Horst, Horst, vamos fazer esse campeonato, ele vai falar, não, pera aí, eu não estou me sentindo ainda 100%. Então é melhor ele esperar, recuperar, fazer o game plan dele, e aí fazer um campeonato. Pode ser, o Romênia de novo, em novembro, pode ser um campeonato antes, mas o cara está começando a carreira dele. Não tem nenhuma pressa. Entendeu? Se o Horst não se qualificar para esse Olimpia, ninguém vai falar, ai meu Deus do céu, o Horst não se qualificou para o Olimpia. O Rafael não fez o Olimpia ano passado, e o Rafael já está competindo há muitos anos, entendeu? Então não tem pressa para o Horst fazer o Olimpia esse ano, se ele se qualificar, se ele quiser fazer um show, beleza. Mas se ele quiser passar um ano inteiro se preparando e fazer um show o ano que vem, seria legal, não tem problema nenhum. Eu não sei qual que é o planejamento dele. Mas o meu único conselho para ele é, Horst, faça o que você quer fazer. Porque quando você faz o que está no seu coração, na sua mente, você faz muito bem. É mais ou menos isso? Com certeza é isso. A gente viu isso na Clássica. Por que você estava com a sua cabeça, velho? Não, eu falei para ele e para o Júlio Balestrin. Nossa, cara. O que está acontecendo na Clássica? Vamos lá, vamos analisar. Quem que foi o primeiro campeão da Clássica? Danny Hester. Se tornou profissional como um fisiculturista. Segundo campeão da Clássica, Brian Ainsley. Se tornou profissional como fisiculturista. Terceiro campeão da Clássica. Bumstead. Bumstead se tornou profissional como fisiculturista. Heavyweight, inclusive. O que está acontecendo na Clássica? Os fisiculturistas estão abaixando um pouco e dominando os outros caras. A gente ainda não teve um campeão da Clássica que se tornou profissional como Clássica Fisic. Entendeu? Então, para você realmente apertar o Chris Bumstead, apertar esses caras, você precisa ter um monstro. como o Horst, como o Júlio Balestrinho, talvez há poucos anos atrás. E olha, que eu encontrei com o Chris Bumstead, depois que o Horst tentou fazer o campeonato de Clássica, e ele falou, cara, coloca esse cara na Open, pelo amor de Deus. Por quê? Até o Chris Bumstead sabe que um cara desses abaixando é perigosíssimo. entendeu? Não tem ninguém mais feliz do que o Chris Bumstead que o experimento do Horst não cair na Clássica não funcionou. Foi meio extremo, né? Foi, mas foi uma decisão toda em conjunto. Depois que eu peguei o meu Procard, surgiu essa ideia e tal. Muita coisa se mostrou a favor. E eu gosto de desafio. Eu falei, vamos tentar. Eu vou fazer o que dá e o que não dá. Eu tentei durante um ano inteiro. A ideia era primeiro a gente competir no meio do ano, mas eu não estava conseguindo chegar no peso. E aí foi um ano inteiro, aquela história que todo mundo já sabe, de guerra no deserto, e ainda cheguei, não consegui cumprir. Mas depois foi o que todo mundo viu na Romênia. Meu corpo respirou e, assim, no passe de mágica, eu botei 20 quilos. Pois é. E daí vem a minha pergunta para você. Você acha que, de alguma forma, esse extremo que você levou seu corpo na Classic Physique colaborou, de alguma forma, para que você, sei lá, tivesse uma evolução ainda maior na Open, por conta de seu corpo tentar se recuperar, de você ter se espremido, talvez, e ter conquistado uma cintura ainda mais fina do que você sempre apresentou, ou não? Não. Eu acho que em questão física só me prejudicou, mas que a questão mental me forjou ainda mais. Porque, além do fisiculturismo, eu tenho muitas outras coisas, né? Até por isso que o Tarek sabe que as coisas acontecem muito melhor quando eu planejo no meu tempo ali, na minha vontade, porque eu tenho que levar várias outras coisas conciliadas com o bodybuilding. Eu faço o bodybuilding porque eu amo isso daqui. Não só porque hoje, ah, hoje a gente tem um salário muito bom, mas beleza, eu tenho uns salários muito bons e outras coisas também. Então, eu não faço só por conta do salário. se o meu salário cair pela metade ou se o meu salário triplicar, eu vou continuar fazendo da mesma maneira. Então, eu gosto de planejar as coisas no meu tempo e as coisas acontecem de uma maneira muito boa quando vai tudo no planejado assim, nada dá errado, como foi no Romênia. Tipo, eu fiquei feliz com o meu resultado, superei as minhas expectativas, gosto muito de superar a expectativa do público, da arbitragem, das pessoas que estão ali me ajudando a todo momento, sabe? Eu acho que me deixa uma sensação de dever cumprido e mostra que eu posso mais, sabe? Sim. Então, eu acho que a passagem pela Clássica me trouxe uma mentalidade ainda mais forjada, não só para o fisiculturismo, mas para a vida toda. Eu passei um ano de dificuldade como se eu estivesse amando aquilo. Perfeitamente. Então, você que está na dificuldade, apertando-se com vontade de ir ao banheiro, esse é o seu momento. A pausa do Prime Time Muscle é rapidinha e aí você sabe que a gente volta em breve aqui. Não sai daí, fechou? Perseguindo a perfeição, nosso corpo acorda todos os dias para ser melhor do que ontem. Para buscar ainda mais performance. Ainda mais perfeição. Na busca pela perfeição, alcançamos o dobro do fisiculturismo mundial. Integral Médica, apresentadora e patrocinadora oficial do Mister Olimpia. Estamos de volta, esse é o Prime Time Muscle Brasil. A gente está aqui com o Horse MD, Horse, que tem dois shows profissionais e no seu currículo tem um top 3 do lado de caras do Mister Olimpia e uma aparição no Arnold Classic. Olha, cara, eu estava comentando com... Até comentei com outros árbitros, comentei com alguns atletas. Dez anos atrás, a gente imaginava dois atletas no Open Bodybuilding. Quando estava competindo Phil Heath, Kai Greene, né? 2009, a gente tinha o Kai Greene e o Victor Martinez. não tinha nem nenhuma imaginação que a gente ia ter um brasileiro lá. A gente estava com o Eduardo Corrinho na 212, mas não tinha nenhum nome. Hoje, a gente comemora o fato que o Brasil está sendo respeitado na Open. E eu sempre falei, cara, o que os brasileiros estão fazendo na Mendes Zic é super legal. O que o Ramon Zancanelli, o Fábio Júnior está fazendo na Classic é super legal. Mas, até o momento que a gente não conquista um respeito na Open, nós não podemos nos chamar de uma potência. A gente não pode. A gente não pode se chamar uma potência se a gente não tiver um, dois ou três fisiculturistas na Open, com um pegando um primeiro confronto no Olimpia, um pegando um top 10, um outro que ganhou um New York Pro, alguma coisa assim para falar, não, agora o Brasil chegou, entendeu? Então, o Horst e o Rafa no Arnold é o início do Brasil sendo iniciado como uma potência mundial. Exato. O Horst, logo depois de você conquistar o terceiro lugar e agora a vaga no Arnold Classic, automaticamente você furou uma fila de caras como o Boff, como o Leandro Pérez, como o Nescau, caras que estão na categoria indo bem, né, Boff já teve no Mister Olimpia, Nescau tem uma linha super agradável também e você de repente figurou como o segundo Open Body Builder do Brasil. Você acha realmente que você já está nessa posição e se sim, quem você vê desses outros atletas tem potencial de se juntar a vocês nesse grupo? Eu, no Romênia, considero que eu bati caras que nenhum deles bateu nesse mesmo ano, entendeu? Competiram com o Neita, competiram com o André Aspreste e não ganharam. Eu ganhei desses caras. Por isso eu me coloco, por esse primeiro fato eu me coloco como o segundo melhor Open do Brasil hoje. Outros fatos são que eu comecei minha carreira antes desses caras e eu já ganhei de algum deles, do Boff, entendeu? Que foi para o Mister Olimpia. Então, esse é um outro fato que eu me considero mais experiente. Mais experiente com mais potencial também. Então, sim, eu me coloco em segundo melhor Open do Brasil hoje. Não que eu goste de ficar rotulando o melhor do Brasil, porque eu falei, eu estou trabalhando para estar entre os melhores do mundo. Eu não quero ficar figurando no top 10, eu quero figurar no top 5 de qualquer campeonato, seja no Arnold, seja no Mister Olimpia e eu quero rápido. Não é que eu tenho pressa, mas eu não quero perder tempo. Se eu tivesse pressa, eu já ia sair daqui, eu ia competir de novo, de novo, de novo, pegar minha vaga e não sei o que. Não, eu quero sentar, pensar, como que a gente vai poder trazer o melhor resultado o mais rápido possível para nas próximas competições, quando eu aparecer, esse cara vai estar no top 5 do Olimpia. não é possível, entendeu? E quem mais do Brasil você acha que tem capacidade de se juntar a vocês, cara, olhando pelo potencial genético mesmo? Olhando até agora, vamos olhar o ano passado de competições, certo? Até eu competir no Romênia, para mim, nesse carro era indiscutível, o melhor físico, o segundo melhor físico do Brasil, eu acho que ele traz uma coisa tipo meio Dexter Jackson, assim, sabe? Às vezes não tanto volume, mas um equilíbrio e uma definição muito boa, tanto que ele subiu do lado do Criso e do André Aspreste, fez um excelente confronto, sabe? Eu acho que ele traz uma beleza a qual hoje o bodybuilding está voltando os olhos, assim, sabe? Eu acho que é uma beleza física que bota ele ali nesse patamar. E eu acredito que o Leandro Pérez ele tem um potencial muito bom, um potencial genético, um potencial de crescer, uma linha muito boa, o que falta para ele é tempo de competição. Ele é um cara grande, né? De poucas vezes, né? Competiu poucas vezes. O físico se amadurece competindo com anos de... Às vezes não só competindo, mas com anos de trabalho, certo? Então, às vezes, ele pode estar muito grande, às vezes, ele pode ter uma linha muito boa, mas na hora que coloca no palco do lado de caras que treinam, que competem... Quando ele competiu com o Nathan, acho, sobre o Leandro sobre o com o Nathan, né? Teve um campeonato... Não me lembro. Você lembra do campeonato que competiu com o Nathan? Acho que na Europa, né? Na Europa. Eu acho que o Nathan foi campeão. É. Eu acho que o Nathan foi campeão. Você vê isso daí, entendeu? Um cara que já compete faz muitos anos, com ele que, às vezes, estava até maior, só que, na hora do palco, é... Sim. Traz isso daí. eles importam, pele importa, tudo isso aí. Eu acredito, assim, que o Brasil tem muitos nomes. A gente tem o Boff, tem o William, tem o Bruno Santos, caras grandes, extremamente grandes, mas que, assim, não vi que acertaram ainda numa finalização ou mostraram um shape num pro show a qual causou esse impacto do meu top 3, do... do Rafa ou até mesmo do Nescau, sabe? Eu acho que nesse ano que passou assim, o Rafa agora, óbvio, despontou. Pra mim, vai estar no top 5 do Olimpia, com certeza, mas o impacto que eu causei no top 3 do Romênia e o impacto que o Nescau causou na última competição dele, eu achei muito bom o físico dele, sabe? Sim. Esses três nomes aí. Terrick, hype. Hype é uma coisa importante hoje em dia. Hype promove, hype desperta emoção nas pessoas, faz com que as pessoas sintam vontade de ver. E se tem um cara que toda vez aparece, mesmo que de formas diferentes, com muito hype, é esse garotão aqui. Hypado, hypado. Esse cara, ele sabe chamar atenção pra ele. Os caras já colocaram um verbo, hypado, você tá hypando. O que que você... você tá hypando. Os caras, é verdade, você já percebeu que o brasileiro, ele gosta de conjugar verbo de palavras americanas, né? Você tá hypando. Sim. Nossa senhora. Que o Deus que nos ajude. É, exato. É Brasil, irmão, é o seu país. Eu quero comentar o que o Horst falou. O que ele fez na Romênia, posicionou ele como o segundo melhor Open do Brasil e ele passou o Nescau, porque os caras que ele pegou terceiro lugar são muito mais relevantes do que os caras que o Nescau pegou a terceiro ou quarto lugar, acho que terceiro, né? Então, mas o Nescau tem que sentir pressão. O Nescau tem que olhar agora e falar, cara, peraí, eu tinha ido na Europa, eu peguei terceiro lugar, eu era o cara que tava ascendendo, agora o Horst vem aí e pega o meu hype. O Boff tem que tapê da vida, por quê? Alguns anos atrás, o Boff tava ali disputando um Arnold Classic, brigando com o Brandão, eu lembro que o Boff falou, não, eu tô aqui no meio, eu tô aqui no meio. O Leandro Pérez conseguiu uma qualificação pro Olímpia, não pegou o visto. É que nem a Bolsa de Valores, isso existe, isso é prática. Bolsa de Valores, o que tá acontecendo com a Bolsa de Valores? Rafael Brandão subiu, pegou o terceiro lugar, ele tá na Bolsa de Valores subindo. O que aconteceu com o Horst? Pegou a Bolsa de Valores da Romênia. O que aconteceu com o Nescau? Bolsa de Valores subiu quando ele pegou o terceiro lugar. Agora, o Boff foi passado por esses caras. Alguns anos atrás, a Bolsa de Valores do Boff tava lá em cima. Então, você pode falar, olha, eu tô fazendo minha própria trajetória, eu tô fazendo isso, mas o mundo não é assim. Se você é uma empresa de suplemento, Integral Médica, Max Titanium, Growth, New Milan, você tá olhando pra essa Bolsa de Valores todos os dias. Eu converso com os donos das empresas. O que eles vêm? Ah, tá bom, olha aqui, você investir no Rafael, dá esse retorno. Você investir no Horst, dá esse retorno. Você investe no Nescau, dá esse retorno. Se você é um dos caras que não está ganhando esses campeonatos, você pode falar pra si mesmo, ah, não, eu tô iniciando a minha carreira, eu tô fazendo isso. Mas, cara, o mundo é cruel quando chega na Bolsa de Valores. Olha a Bolsa de Valores dos Mendes X brasileiros. Mas você tem que saber jogar esse jogo. É um jogo. Aí já tá um nível acima. Horse. Como eu sou empresário também, existe uma possibilidade. Você é uma empresa de patrocínio, certo? De suplemento. Às vezes eu te proponho uma coisa, acreditar. Aí você acredita, ou você não acredita. Certo? Em questão de valor. Sim, existe, existe. E aí quando eu vou lá e concretizo, se você não acreditou, vai ter quem vai acreditar bem mais caro. Existe. Depois que eu concretizei, entendeu? Existe uma estratégia em negociações. Eu tenho... Só que isso pode virar pela culatra também. Exato. Fala, não, peraí, eu investi grana pra caramba em você, e aí você... Existe uma estratégia. Eu sou um investidor pequeno, mas eu estudo Warren Buffett, eu estudo Charlie Munger. Você pode investir no Tesla, você pode investir na Ford, você pode investir na Rivian, né? Você investe dinheiro nessas empresas e aí você estuda elas, né? Você estuda o que o Elon Musk tá fazendo. No fisiculturismo é a mesma coisa. Se você é no mundo de fisiculturismo e você tá olhando pra Horse, tá olhando pra Rafael, Nescau, você tá olhando eles na Bolsa de Valores. E agora os dois, na qual o investimento foi melhor, foi o Rafael e o Rafa. Se você é o Boff, o Rafael e o Horse, eles fazem a fusão, então já tá tudo junto. É, é verdade. o Boff, o Leandro Pérez, o Nescau, todos esses caras precisam fazer algo pra entrar na Bolsa de Valores pra pelo menos passar o Horse. Se o Nescau estivesse aqui falando, Nescau, você tem que fazer um campeonato pra passar o Horse na Bolsa de Valores. Se o Nescau ganhar um campeonato esse ano, provavelmente seria convidado pra ir pro Arnold o ano que vem. aí a gente já começa lá. Ele tá em cima do Horse na Bolsa de Valores? Tudo isso conta. Eu vou ganhar um campeonato esse ano também, eu não queria ver botar numa coisa. Aí que tá. Você recebe o convite pro Arnold por causa da sua Bolsa de Valores. Entendeu? Se o Horse tivesse pego décimo primeiro na Romênia, você acha que ele teria sido convidado pro Arnold? Não. A Bolsa de Valores estava alta, o Arnold decidiu investir nele. Então se as cotações de Horse estão altas, você admite que hoje Horse MD é uma realidade do bodybuilding brasileiro? Horse MD é o segundo melhor fisiculturista do Brasil. Só existe um grande fisiculturista do Brasil. Só existe um grande. O nome dele é Rafael Brandão. O segundo melhor é o Horse MD. O Horse MD é um grande fisiculturista do Brasil? Ainda não. Só existe um grande é o Rafael Brandão, o Horse é o segundo melhor, colocaria talvez o Nescau em terceiro, o Boff em quarto, Leandro Pérez juntamente com o William Martins. Se o Horse ganhar um campeonato e pegar um primeiro confronto de um campeonato grande, eu serei o primeiro a falar que ele é um grande fisiculturista. Hoje, só existe um grande fisiculturista no Brasil, o nome dele é Rafael Brandão. Quer aproveitar e fechar uma luta casada de influenciador com dirigente já? A gente faz uma encarada. É, cara, uma encarada vocês dois aqui. Brincadeira, frango de marco. Cara, o cara vai te julgar, viu? Eu tenho 45 anos de idade, cara. O cara é o Horse. Eu sou um pônei, eu sou velho já, cansado. Você quer me matar, cara? Uma coisa que eu queria falar aqui de todos os Opens do Brasil foi que assim, eu estava, né, ali antes da classe que veio a pandemia e tudo mais, e aí eu peguei meu cartão profissional, depois tentando a Classic, muita coisa aconteceu na Open e eu vi esses caras que eu comecei antes deles, eu vi eles começando a carreira deles, eu vi eles conquistando muita coisa, sabe? Então, isso foi um gatilho para eu falar, porra, posso estar ali? Eu posso estar ali, só preciso organizar a minha vida direito, empresarialmente, para eu poder conciliar a preparação. E aí foi, quando eu fechei com o Minas e tudo mais, então, esses caras todos, eles me inspiraram, mostraram, pô, está acontecendo aqui no Brasil, é a hora, volta para o game, entendeu? Isso foi demais. E eu acho assim, que o Rafa, com o que ele apresentou aqui e o que eu apresentei na Romênia, sobe o nível da chama de todo mundo lá no Brasil, entendeu? Tipo assim, pô, eles conseguiram, eu consegui também, entendeu? Tipo, o Rafa veio, o que ele melhorou em um ano, bizarro, muita gente não esperava e tal, cara, vou conseguir também, entendeu? Porra, você acha que eu não quero ganhar dele? Uma hora eu quero ganhar dele. Porque senão eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer o que? Uma quebra da fusão, quebra da fusão no coração. Começa com uma fusão e termina com uma... É isso que eu preciso, entendeu? Não, Horst, a gente precisa de treta no show, obrigado, a gente pegou já. Sim, a gente já entendeu, aliás... Não é isso, é isso que eu... Treta, 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 treta. Eu vejo o cara todo dia, eu vi o quanto que ele estava evoluindo, principalmente nas últimas semanas. Eu falei pra ele, eu falei, Rafa, olha as últimas cinco semanas, quanto que você evoluiu. Se você evoluir daqui para o Brasil, eu falei, você vai causar de novo, tipo assim, o que esse cara fez em cinco semanas, sabe ligado? Eu falei, é disso que eu preciso, pô, eu convivo com esse cara todo dia, pra mim não tem coisa melhor do que isso. Por quê? Porque eu chego em casa e falo, eu preciso ser do mesmo jeito, cara. Eu vi a expressão facial do Horst quando o Rafa estava lá pousando e o Horst estava muito feliz pelo Rafa. Esse é um relacionamento muito legal, porque os dois, eles se ajudam, você viu lá no overall, os dois pousando, então, esse relacionamento tem puxado um outro a ser melhor. Eu acho isso legal, eu até gosto quando eu vejo os dois juntos, porque eles estão melhorando um outro, com toda certeza. O Ramon não é da mesma categoria que eu, mas é a mesma coisa quando a gente treina junto, eu e o Rafa treinando junto, um quer fazer mais que o outro. Se um fez 12, o outro quer fazer 14. E o Ramon, eu obrigo ele, entendeu? Quando eu não estava ainda indo na Open, estava tentando a Classic, tudo mais, a gente ia treinar junto, eu falei, cara, você fez nove, eu fiz 15, você é só uma menina, você está treinando igual uma menina, você não vai te amassar, só que ele vinha e fazia tipo 20, você entendeu? Então todos os treinos, um motivando o outro, ele vai elevando, elevando, tanto que o Ramon melhora, o nível de evolução do Ramon é de outro planeta, de um tempo para outro, que a gente demora um ano para evoluir, ele evolui em quatro meses. Pessoal, é isso, se você começou a acompanhar a Horse MD sendo um influenciador e não sabia, história e bagagem são marcas registradas na carreira desse cara e eu tenho certeza que tem muito mais por vir, esse é o Primetime Muscle Brasil em mais uma edição, se inscreva no canal Dessa Moral para a gente aí que a gente volta em breve com mais um episódio aqui para vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti